Olá, meu pessoal! Olá, meus queridos! Fala lá pro pessoal! Olá! O que a gente vai mostrar hoje? Ômega 3! Que ômega 3 é ele? O-M-G! É uma abreviação de Oh My God! Oh My God! Entendeu? Mas o que é o My God? É uma interjeição! E o legal, meus queridos, é que isso dá pra fazer em casa! Então a gente vai mostrar um negócio que vocês vão conseguir fazer em casa tranquilamente! O interessante desse doce é o seguinte, meus queridos! Tem um programa muito genial aqui no Canadá chamado Dragon's Den! É o melhor programa, acho que, da história do mundo, né? O Eric gosta muito também! E esse programa são empresários, milionários, que compram produtos, né? Ou produtos, ou empresas, negócios, que as outras vão lá oferecer, né? E foi um cara oferecer esse doce aqui, chamado OMG! E uma delas comprou o produto deles e entrou de sócia! Tanto é que na propaganda eles usam a imagem dela e tal, né? E falou que era uma das coisas mais espetaculares da história do universo! A gente vai testar pra ver se é bom! No lançamento isso aqui tava custando 5 dólares, né? Esse embalagenzinho que vem pouquinho! Vem 135 gramas! Só que agora, tava saindo 2 dólares! Provavelmente não tá vendendo, né? A gente comprou todos pra gente testar, né? O clássico que é de chocolate... O que você quer? A gente vai abrir! O clássico é de chocolate ao leite! Esse daqui é de amendoim! E esse daqui é de chocolate escuro! Vamos começar com o tradicional pro chocolate ao leite! É uma receita básica! Isso daqui seria chocolate ao leite misturado com bolachas grab e almão... Almei... Como é que a gente chama? Almei... Almeidas! 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 Almendas! Almô... Almúndigas! Almões! E toffee beads! Pedacinhos de toffee! Aqui vocês podem ver detalhes do OMG! The Crusters! Oh my God! Aqui mais algumas informações! Vocês podem ler aqui os ingredientes, né? Vocês podem ver aqui também as informações nutricionais! Esse é de chocolate ao leite! Então vocês podem ver! Olha que beleza, meus queridos! Olha que coisa bonita! Bonito, hein? Bonito! Rapaz! Eu vou fazer o nidunite pra falar quem que comer primeiro! O nidunite! Salame lingue! Sorvete colorei linda for você! É o golpe de medo! Ah, manipulou a informação, né? Tô! Tô a Larininha menorzinha pra Larininha! E o maior pra mim! Hum! Oh my God! Muito bom, hein? Hum! E você pode fazer isso em casa, meu querido! Você põe chocolate ao leite, mistura com bolachas Graham, Graham, se inscreve! Graham, coloca almeida, eu não sei falar esse nome, eu vou ter que pesquisar! Coloca amêndoa, coloca uns picadinhos de balinhas toffee! E é muito bom mesmo! Gostei! É verdade! Muito bom! Agora vamos pra esse de amendoim! A diferença é que aqui usa amendoim e o outro usa amêndoas! Aprendi a falar! Aqui o de amendoim, vejam detalhes, por favor! Aqui as informações, observem! Pausem o vídeo também! Os ingredientes, que não muda muito, né? Olha que bonito! Sensacional! Tá meio quente hoje, então ele tá derretendo! Tem muito sabor de amendoim! É que o gosto do amendoim fica mais forte, eu acho que eu prefiro o outro, porque é mais suave! Não, eu gostei desse! Gostou mais desse? Então vamos pro terceiro! Que é o mais grosso! Como assim? Esse aqui é o seguinte! É chocolate preto com graham, com bolacha graham, amêndoas e pedacinhos de toffee! Também é a mesma coisa! O cara dá a receita, né? Basicamente é isso, meus queridos! Se vocês quiserem experimentar fazer em casa, vocês vão conseguir fazer do mesmo jeito! Vai ficar no mesmo! Mesmo sendo comprando o OMG! Oh my God! Aqui é o de chocolate escuro, meus queridos! Observem! Pausem aqui atrás também, se quiserem ver! Como a gente vê aqui é a mesma coisa, os ingredientes principais são os mesmos! Olha que beleza, meus queridos! Esse é o de chocolate escuro! O que acontece é o seguinte! Oh my God! A Lorena não viu, mas não vou fazer essa grosseria com ela! Excelente também! É a minha preferida, hein? Uma dica! Se vocês não acharem a bolacha Grand aí no Brasil, porque eu acho que não tem, inclusive, vocês usam bolacha Maria que dá no mesmo! Dá no mesmo! E vocês usam a bolacha Maria! Isso aí! Bom, recomendado, meus queridos! Minha mão tá toda suja de chocolate aqui! Mas é a vida! Recomendado! Uma delícia! E vocês vão conseguir fazer isso em casa! Então vale a pena mesmo! Não precisa ir no Dragon's Den pra poder comer, não! Ou você pode comprar! Comprar também pode, mas você faz em casa que é melhor, mais barato! Porque, ó! 135g de chocolate por 5 dólares! Tudo bem, pagamos 2, mas mesmo assim, mesmo assim, meio caro! Ai, que amores, ó! É isso aí, meus queridos! Gostaram do vídeo? Joinha! Comentem! Se inscrevam no nosso canal! Divulguem! Valeu! Quá!